Capitã Carter Na verdade, eu meio que faço uma paráfrase do texto que o Eric Garcia fez Que ele tem as mesmas percepções que eu acabei tendo durante a obra O Eric Garcia fez o texto inicial da história Que eu acho que algumas vezes tem uns textos bem legais Qual que é a ideia? Bem, a Capitã Carter, a Peggy Carter Ela sempre foi uma personagem do cenário lá do Capitão América Namorada do Capitão América Que era namorada, depois virou prima da namorada Tem todas umas complicações cronológicas Por causa da própria cronologia e história Da história em quadrinho O Capitão América sendo um personagem muito marcado pelo tempo Ele tem que ser da Segunda Guerra Mundial Ele não pode ser inserido em qualquer conflito A Segunda Guerra é muito importante para a construção do que é o Capitão América E aí ele fica preso nesse tempo Sempre que fazem novas interpretações Novas inserções Que o Universo Marvel tem recorrentemente O Homem de Ferro, por exemplo, já foi Desde a Guerra do Vietnã O Justiceiro também Até a Guerra do Golfo E agora, quem sabe daqui a alguns anos Mas ele vai ter participado Da guerra Da Rússia contra a Ucrânia A gente sempre tenta inserir eles em conflitos E para tornar eles sempre presentes Para eles não envelhecerem O Capitão América tem essa prisão temporal Nesse marco que é importante para ele E na trajetória ele tinha Ele teve algumas personagens Que foi a Peg Carter Uma das principais namoradas dele E as suas descendentes Bem, nos anos de 2010 Desde os filmes do Capitão América A atriz que eles pegaram Até esqueci o nome Que é a Hayley Hayley Etwell Em 2011, né? Saiu o primeiro filme do Capitão América Foi uma atriz Que incorporou E a personagem E a forma como A própria Peg Carter Dos filmes Ela tinha uma presença mais marcante Na história Ela ficou muito Ela se tornou muito importante Para a continuidade Mais até do que a gente tinha Nos 60, 80 anos De história do Capitão Então, bem Com o passar do tempo A gente tem Nos anos de 2010 Uma trajetória muito legal De adaptações de quadrinhos Para o live action Não só nos filmes Mas nas séries de TV também Por maiores que sejam as críticas Eu gosto muito De toda a trajetória Do universo DC Na televisão Da Warner Mas também Do universo Marvel E dentro do universo Marvel A série que Mais se destaca Que tentava buscar Esses paralelos Foi Agentes da S.H.I.E.L.D. E uma história E uma série Secundária De Agentes da S.H.I.E.L.D. Quase um spin-off De Agentes da S.H.I.E.L.D. Foi Agente Carter Que vai mostrar Era uma série de época Acho que teve duas temporadas Só E foi muito uma pena Porque mostrava A trajetória Da Peggy Carter Depois de Capitão América Depois da Segunda Guerra Mundial Capitão América Não existia mais Mas existia Um início da S.H.I.E.L.D. E essa E aí ela foi Trabalhada Dessa forma E foi Uma série bem legal Se vocês puderem assistir Assistam São poucos episódios E dá pra matar isso Muito fácil Ainda com aquele sistema Dos anos Pré-Streaming Pelo menos A fórmula pensada Pré-Streaming Bem, enfim A presença dela Foi ficando Cada vez marcante E ela foi resgatada Teve algumas participações Como Essas Universos Paralelos Como Uma Capitão América De uma realidade paralela Realidades alternativas Até que ela fez Uma participação Oficial Dentro Do filme Do Doutor Estranho E depois Ela foi retomada No What If Na série animada De What If Enfim Toda essa trajetória Foi Transformou A Peggy Carter Numa Agente Numa Capitã América Que ela não tinha Que não tinha precedente Ou pelo menos Não Com o mesmo peso E aí Ela foi tão Impactante Que fizeram Essa minissérie Eu quero que tenha continuidade Aqui a gente vai ter Uma história de origem E justamente Todas as histórias Começam com essas manchetes Muito legal Essa mostrando O sacrifício dela Na Segunda Guerra Mundial Ao início Mas aí a gente já começa Com a aparição dela Ela foi descoberta No meio do gelo E tal E aí a gente vai ver A adaptação da Peggy Dentro Do nosso mundo contemporâneo Não nos Estados Unidos Porque ela é inglesa Então existe toda a relação Com a coroa britânica Isso vai ser importante Para a construção De um cenário diferente Do cenário estadunidense Que a gente conhece E em paralelo Uma O renascer Da Hydra De alguma forma E aqui a gente tem Inclusive a Strike Que é um braço Da Shield Um braço independente Mas que Brotou da Shield Participação especial Ou co-participação Nesse outro universo Da Beats e Braddock Que a gente conhece Como Psylocke Mas aqui Ela é Uma outra personagem Muito mais parecida Com a É como uma evolução Da Psylocke Da Bitsy Original Quando surgiu lá Pro Cucleiro Nos anos 80 Enfim E aí a gente vai acompanhando Essa adaptação Da personagem Ela negando O chamado Da heroína E se transformando E se transformando em uma heroína Se transformando em uma personalidade Heroica E precisando E confrontar Ao próprio governo Da Inglaterra Que está sendo Ele está Ele está Influenciado Ou ele está Infectado Por uma certa Por certos inimigos Não vou entrar em detalhe Quais são os inimigos É utilizada A Hydra também No presente Tem outras personagens Que fazem participação Como Essa garota Que vai ser Amiga dela Uma relação Que vai me lembrar Inclusive Da Mulher Maravilha Nesse cenário Da deusa Tentando se inserir No mundo No mundo dos homens No mundo do patriarcado No mundo completamente Diferente Culturalmente diferente E as mulheres De forma Mais presente Ajudando Uma a outra Tem o O Stark Que é legal Ele é uma outra coisa Aqui Ele é um Digamos que ele sofreu Um acidente muito mais forte E ele é o próprio Homem de Ferro Ao invés de vestir Uma armadura Ele é quase Um androide Nessa Nessa história Com os mesmos Os mesmos Espíritos Piadistas De sempre Enfim Divertido Não é Mais uma vez É aquela coisa Não é a melhor leitura Que eu vou ler Vou ter nesse mês Mas principalmente Eu acho que Ela vai As cinco edições Talvez pudesse ser Em quatro Não porque A personagem não tem potencial De mais histórias Eu quero ler mais histórias dela Mas Você sente um Um desgastar Sabe Como se arrastasse Em determinado momento Eles se tropeçam aqui E começam a se repetir Sem Sem necessidade Mas enfim Capitã Carter Uma mulher fora do tempo Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam vídeos no canal Se não se chama Do Presso Facebook Me sigam no Instagram Na arroba PressoGuard A gente fala sobre filmes e séries Comentem Se vocês leram Conhecem a personagem Acompanharam Toda essa trajetória Cinematográfica Da Peggy Carter Cinematográfica e televisiva Da Peggy Carter Eu quero saber de vocês Porque eu gosto muito De todo esse De todo esse recorte Que a gente teve ultimamente E é isso A gente fica por aqui Tem o link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Me ajuda bastante Trazer coisas novas Coisas diferentes A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos